E dando prosseguimento a comemoração dos 30 anos da E-Made Comics, mais uma número 1 pra gente folhear juntinhos depois da vinheta Tô falando de Wildcats de Jin Lee, depois desse anúnciozinho aí do curso de desenho Então aqui reforço meu convite a você participar desse curso de desenho comigo Se você gosta de desenhar, se você tem interesse em aprender a desenhar Você inclusive tem como fazer uma aula gratuita e experimentar sem nenhum compromisso É só clicar aqui no link que eu coloco na descrição do vídeo, beleza? Dá uma olhada lá no curso, vê se você gosta Quando você estiver lá na aula gratuita você pode passear por dentro do curso e ver todo o conteúdo Cara, tem desenho de discurso, desenho de ação, criação de personagem, design de uniforme, anatomia, cara, mil coisas Além disso você vai ganhar um curso brinde, onde eu ensino como eu faço os meus quadrinhos Baseados todos aí no Esquadrão Vitória Então acompanha lá, você vai gostar com certeza Para de bobeira, vem fazer desenho comigo, tá bom? E aproveita esse modo gratuito aí É só clicar, como eu falei, aqui no link que eu coloco na descrição, beleza? Agora vamos falar do Wildcats, esse gibi do Jin Lee Gibi que foi recordista de vendas Lembrando que o Jin Lee tinha saído de uma fase do X-Man Inclusive se você quiser conferir esse vídeo onde eu falo da número 1 do X-Man desenhado pelo Jin Lee Que foi recordista total de vendas lá na Marvel Dá uma olhada nessa carteirinha aqui que eu já falei sobre a minissérie que saiu pela editora Abril Aí teve aquela desavença lá, juntou todo mundo, formou e-mails Essa história já foi contada E cada um lançou sobre o seu selo uma ou umas publicações No caso do Jin Lee, uma delas foi o Wildcats O Wildcats que na verdade é que essa número 1 Me deixou a releitura muito confuso Porque assim, são diversas pontas soltas Ele coloca um monte de início de tramas e não fecha nenhuma Pelo menos não dá um norte, sabe? Eu fiquei bem confuso Os desenhos são bem legais Mas eu ainda prefiro o trabalho dele um ano antes Lá no X-Man, conforme eu falei, nessa minissérie Que a gente já comentou Mas mesmo assim, desenhos muito legais Bem anos 90 Aí a gente tem aqueles requadros Que fazem parte da narrativa Logo aqui na entrada a gente tem uma O que eu estou falando aqui, por exemplo Essa cena onde se passa na neve Os requadros tem formato de cubo de gelo E essas experimentações gráficas e narrativas Que tinham nessa época nesses divis A edição que a gente vai comentar é da Editora Globo A Editora Globo que lançou parte dos títulos da IMAGE A Editora Abril lançou outra parte E aí a gente vai conferir aí os detalhes da história Ver se vocês concordam comigo em relação a essa temática Meio confusa aí E na verdade, depois que eu relia Eu fiquei assim, cara, eu não lembro absolutamente nada Da história do Wildcats Apesar de ter acompanhado e comprado Todas as edições que a Editora Globo lançou E depois a Editora Abril continuou E aí lançou em formatinho também Teve a Pixel lançou também uma parte Aí já escrita pelo Alan Moore Mas eu confesso que eu não lembro de nada Não lembro de nada Sumiu na minha memória a história de Wildcats Eu lembro só que eu gostava muito Dos desenhos do Jilly Então confere aí, vamos folhear juntos a número 1 E eu volto no finalzinho do vídeo Para dizer o que vem por aí, valeu? Eu espero vocês lá no final Acompanhe aí Então vamos folhear Wildcats nº 1 Do Jin Lee Criação de Jin Lee e Brando Choi A história do Jin Lee e do Brando Choi Desenho do Jin Lee com arte final do Scott Williams Vai trazer aqui a história publicada em Wildcats nº 1 de 92 Essa edição lançada pela Editora Globo É de 96 A gente começa aqui com um flashback de 1980 E essa personagem aqui que vai ser importante para a trama Aparecendo para esses exploradores aqui Que investigam o que parece ser a queda de um satélite russo Corta Depois o futuro A gente vai para 1996 Lembrando que o quadrinho é de 92 E novamente a personagem aparece aqui Ela faz vislumbres do passado e do futuro Na verdade a história é muito intercortada São várias pontas que são colocadas aqui A gente não tem nem direito o fio da história O que é É uma história bem confusa De se entender na primeira edição A splash page de abertura Vai aparecer esse cara aqui Em meio a um lixo É um anão Esse cara é um anão Está meio a um lixo Jin Lee aproveitou para dar uma sacaneada aqui A caixa de X-Man aqui Nº 1 Cutucadazinha de leve na mar Bom, os caras chegam lá para poder fazer maldade Com o sujeito que está jogado ali no lixo Ele tem uma reação E essa reação faz com que saia tipo uma energia da mão dele Os caras meio que se assustam Começam a atacá-lo E aí surge novamente Essa personagem E aqui ela finalmente fala O nome dela é Lacuna E está na procura desse personagem Que se chama Marlow E ele, de acordo com ela Diz que ele é um Lord Emp Um dos quatro mestres do poder Um campeão da humanidade E a cabala A cabala, que a gente ainda não sabe o que é Está subindo de poder E ameaçando a humanidade E ele é necessário Para impedir a ascensão desses inimigos Ela pega a mão dele Ele vai com ela Temos novamente um corte Aí aparece novamente aqui no meio do lixo Só que ele levanta sozinho Vai caminhando Chega lá no prédio É bem recebido Os caras fazem o tratamento dele Limpam o penteio Ele já sai lá todo barbeado E aqui a gente vai ficar sabendo Que ele No futuro Ele virou um milionário Recuperou a autoestima Isso em um espaço bem curto de tempo Se tornou um homem muito importante E ela agora Chamada de Adriana Está aqui Ele, o que parece ser Se tornou o líder de um grupo Que vai fazer frente ao ataque Desses Desses inimigos Que estão à espreita Aqui ela vai narrar um sonho Que ela está tendo Um sonho que se torna cada vez mais vívido Aonde ela vai ter fragmentos De memórias Ou de coisas Que ainda vão acontecer E eu não sei vocês Mas eu achei Esse personagem aqui Muito As mulheres Estão muito alongadas Pequena crítica Bom E a gente vai conhecer A equipe Que é bancada Por esse Esse Lord Amp O tal Malow Esse é o líder da equipe Chama-se Espartano E aqui a gente vai ver Mais dois membros da equipe O fortão da equipe Que é o Marreta E o Wolverine da equipe Que é O Warblade E ele está O tempo inteiro O Malow se questionando Se ele é Realmente O que ela diz ser O salvador Ele não se sente um guerreiro Não se sente um herói Ele é só um homem de negócio O que ele se descreve assim E ela fala Não Você Eu tenho certeza Você é a salvação da humanidade Corta Agora a gente vai conhecer Os inimigos O líder da Kabbala Que é o Hells Ponds Que está aqui de costas Para a gente E aqui uma Confraria De De malfeitores Ele diz que um Daqueles caras Que está ali O traiu A Kabbala E esse cara Que parece muito O Deadpool Mata o cara Na própria sopa Ali A gente vai ver Um vislumbre Do Hells Ponds Que lembra muito O nome Spawn E vamos ter aqui Uma vidente Também Que está Tipo assim Fazendo esse papel De também Vislumbrar Pedaços do futuro Do que está por vir A gente vai ver A gente vai ver Agora aqui Outro fragmento De história O Lord Amp O Marlow Tendo de encontro Com esse cara Chamado Gnome Que está também Cercando alguém Especial para eles E ele tem a informação Que esse cara precisa Ele pede um favor Em troca A gente vai ver Aqui outros personagens Entrando na trama Esse cara aqui Que é um dos que tinha Um visual mais legal Eu acho Essa personagem É a que eles estão atrás É a Voodoo Ela tem um Um poder ainda Que a gente não sabe Qual é Ela está se apresentando Aqui no bar de Stripper E tem o pessoal Da Kabbalah Também atrás dela Então está Esse herói Atrás dela Os vilões E a menina consegue ver Os vilões Na forma que eles são Realmente De alienígenas Aí vai começar Uma confusão Lá no bar Uma das meninas Da Kabbalah Vai matando Quem está por perto E o bandoleiro Que é o chef Bota a máscara Essa máscara Eu achava bem legal Esse design Ele é tipo Um mercenário Um cara que É mais do que um mando Ele se descreve Como mais do que um mando E aí vai ter Uma luta Entre ele E o pessoal Lá da Kabbalah Até que o grupo Todo chega Aqui essa página Está um pouco Pixelada Parece que foi escaneada Do original Diferente das demais Detalhe que a image Já começou a usar A colorização Por computador Foi uma das pioneiras A colorir os quadrinhos Com o computador Era uma coisa Que não era muito comum Ainda No começo Da década de 90 Bom Aí tem esse combate Dos membros da Kabbalah Com os Wildcats Que é Covert Action Teams O Cats Do nome No final Chega Outra personagem Que vai fazer parte Da equipe Que é uma espécie De monja Uma espécie De guerreira Monja E o nome dela É Devota Aí aqui tem O encontro Da Devota Com Com o Lord Emp Ela diz que é um prazer Reencontrá-lo Ele nem lembra dela Ele ainda está com A memória Fragilizada E aí Tem um ataque Aí onde eles estão Tudo explode Ali onde eles estão A gente não sabe O que aconteceu Vai ficar aqui Fica mais uma Ponta solta Aqui Que esse cara Que diz que tem Acesso a NASA Na verdade Perguntas e respostas É isso que fica Dessa edição Muitas perguntas E poucas respostas Particularmente Não gosto Da leitura Que deixa Muita ponta solta Assim Que você não tem Um fim de meada Para você seguir Mas o que me Fisgou aqui Com certeza Foi a arte Basicamente É isso que a gente Vai ver Em Wildcats Número 1 Da Image Comics Por Ding Li Aí eu quero saber De vocês Gostaram? Querem dar prosseguimento Nessa série? Porque eu separei Vários números 1 Da Image Comemorando os 30 anos Da Image Por exemplo Já está aqui Na pilha de leitura Para a gente Na edição de colecionador Gentle Team Esse eu gostava Achava bem legal Eu achava a arte Muito boa É do J. Scott Campbell Muito legal Tem a Witchblade Que eu gostava Todos esses dois títulos Aqui eu gostava Muito também Aliás eu gostava De tudo Tudo eu achava legal Na época Hoje na releitura Eu não sei se sustenta Darkness É do Garth Ennis O título do Garth Enix E aqui A Witchblade É do Michael Turner Eu acho o desenho É isso mesmo E aí Envolve Um artefato místico Que dá poderes Para uma policial Enfim Se vocês querem Que eu dê prosseguimento A área de comentários É para falar Quero sim Pode parar Já deu Quero ver mais e-mails Quero relembrar Essa época Comenta aí E Museu dos Quadrinhos Essa semana A gente vai ter Um título Que eu estou relendo Estou gostando Esse aqui Eu estou achando bem legal Homem-Aranha 2099 Eu não sei se a Panini Relançou isso Eu acho que sim Mas esse aqui É da Editora Abril Olha que capa bonitinha Formatinho Com 50 páginas E nesse título aqui Foi Foi feita a introdução Desse Universo 2099 Pela Editora Abril Depois vieram outros Vários títulos Veio X-Men 2099 Doutor Destino O Justiceiro Estava relendo aqui Bem legal E vários outros personagens Que ganharam versão Em 2099 E a gente vai ver Nesse domingo O Homem-Aranha Em 2099 Vamos pegar 4 ou 5 histórias Estou aqui Analisando a estrutura Do vídeo Para ficar fechadinho E vocês pediram Muito Vocês pediram Pô cara Continua Ficou muito legal O vídeo De A Guerra Das Armaduras Então eu vou trazer A conclusão da saga Que saiu aqui No Incrível Hulk Inclusive Com o epílogo Desenhado Pelo Barry Windsor Smith Olha só Que chique Bacana demais Isso a gente vai ver Na semana que vem Ou na próxima Aqui no canal Beleza? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês se cuidem Por aí A gente volta No sábado Com a nossa live de desenho Domingo Museu dos Quadrinhos E todo dia Lá no Instagram Não me segue ainda No Instagram? Cara, está dando mole Lá a gente conversa direto Tete a tete Diretinho Manda o direct Eu respondo Pode mandar desenho Para eu dar uma olhada Por lá Tira dúvida de desenhos Tira dúvida sobre o curso De desenho lá também Então me segue Está lá Desenhando com o Gico Lá no Instagram Todo santo dia Eu estou por lá Postando meus trabalhos Como desenhista Fico por aqui Se cuidem por aí E a gente se vê Essa semana No final de semana Aqui no YouTube Todo dia Lá no Instagram Tchau pessoal